Música 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 Eu souverei, meus filhos da vida Eu souverei quem estava aorado Eu souverei Viçois verificar Our filhos da vida Eu souverei Nós não somos filhos da vida Nós não somos filhos da vida Nós somos filhos da vida A gente não sabe que a vida Eu nunca conheço a vida A gente não conversa A gente não conversa Não vê a vida Vamos ver com Deus Nós vamos ficar com vocês Hoje eu vou me ensinar A gente fez isso aqui. E o Khabiri fica sozinha com oượng de mulheres. Eu sou eu compartilhar. Agora eu faço click. Eu faço click сдuração. Você só faz isso. Isso aqui é uma pessoa com gente. Então, eu vou fazer os equipamentos aqui. Porque eles estão teus com quem? Eles estão teus com que eu tenho feito. Eles estão com eles. Você está me fazendo isso. Então se inscreva no canal e ative o desafio. Então, como você se inscreva no canal e ative o nosso canal. O canal que já parce que no canal, a fui na minha família, ele nem estava asking. Como eu fiz a saudade, não estava nunca assistindo. A gente devia se inscrever para no canal, as minhas parecidas. Você não vai ser bem mais não é só. Você não vai ter uma coisa melhor! Você não vai ter um filho que isso quer ser mais não é só. Não vai ter um filho. Eu não vou ter feito nada. Como você não vai? Você não vai ter todas as pessoas que eu não acredito! Tem que ser mais saudável! Não, não. O que está acontecendo não é justo aqui, não é um domínio de Estado, são as propriedades privadas. Eles vêm nos informar com pessoas que não são bem educadas, porque nós fomos agressados, encoxando as drogas. Isso não é normal. Nós não estamos informados. Eles vêm descendo para nos desguerpir, para nos deslojar. Nós não accepterámos. O que nós estamos fazendo, vamos dizer a Doubouia que a rua, a comunidade de Ratoma, não vai acessar o que eles decidiram. Porque as máquinas vão marchar por nós. Aqui, é por nós. Nós não irá morrerá por aqui. Eles têm que ter fome por nós. Há muito miser em Guiné. Há muito problemas. Quando a gente se morrer, a gente não dorme nem mais. O que há? Não há paz. Há muito miser. Doubouia não tem que ver isso. E nos deixarmos tranquilos. Nós não temos que dormir, nos locais. Nós investimos aqui. 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 Nós não poderíamos acessar. Nós não vamos acessar. É injusto. Nós investimos aqui. Nós investimos aqui. Nenhuma, nós investimos aqui. Nós investimos aqui. Aqui, eles tomaram 40, é injusto, não sabemos como isso se passa, ele só pode nos defender, ele quer ter futeu de nós. Tem gente que negociou para que eles não o prendam para eles, então foi dito que são dois lados, 20 metros de cada. Por que nós, eles vêm tomar 40, nós não vamos aceitar. Eles não, pare, eles não voiam para ele, ele não pode ver. Ele, 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 o pai de edifico, ele pode ver. Ele pode ver e foaltar junto a ela. Obrigado.